Quietos! Terá que você realmente conhece o William Zabiká ou Johnny Lawrence de Cobra Kai? É justamente isso que vamos descobrir no nosso vídeo de hoje do TeleRuve, porque eu vou te revelar um total de 15 coisas que você não sabia somente até hoje de William Zabiká ou Johnny de Cobra Kai. Então, obviamente, meu amigo e minha amiga, não sai daí! Olá! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no TeleRuve, hoje eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vá descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitos, mas muitos, mesmos vídeos de Cobra Kai, fechou? E abrindo aqui, pessoal, a nossa lista de segredos, coisas que vocês não sabiam sobre William Zabiká, temos aqui na nossa 15ª colocação a curiosidade que atualmente o William Zabiká tem 56 anos de idade, pois o ator nasceu no dia 20 de outubro de 1965, ou seja, pessoal, o Johnny vai fazer 57 anos de idade. É, está chegando nos 60, está chegando, mas o mais importante é que com saúde, claro. Em 14º, agora prosseguindo, temos revelado o fato de que William Zabiká é americano, pois William Zabiká nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, ou seja, é americano. Em 13º, agora, algo que muitos podem não saber ainda sobre William Zabiká, pessoal, é que o ator é pai. No caso, ele é pai de uma menina e de um menino. Só que, porém, pessoal, o nome dos dois filhos do William Zabiká nunca foi revelado publicamente. E vocês já vão entender o porquê disso aqui nas próximas coisas que a gente vai revelar. E já em 12º, agora, pessoal, prosseguimos com a revelação de que o nosso sensei tem um total de dois irmãos. No caso, uma irmã, a Judith, e um irmão, o Gai. E já em 11º, agora, pessoal, temos o fato de que a coisa que o William Zabiká mais gosta de fazer no tempo livre dele é tocar guitarra. Pois é, o sensei gosta de cantar. Será que canta alguma música do Cobra Kai? Será? Vai saber. E já em 10º, temos revelado que a maior inspiração para que o William Zabiká se transformasse em ator é o ator Sian Pim. E pra você que tem dúvida se o William Zabiká é, de certa forma, um pouco parecido, parecido em algo com o seu maior personagem da sua carreira, o Johnny, a resposta é que não. E logo assim, pessoal, em 9º, temos revelado o fato de que o William Zabiká não é parecido com o Johnny na vida real. Pois isso quem declarou foi o próprio William durante uma entrevista. Abre aspas, Johnny de Karate Kid foi o personagem mais diferente do que eu sou de todos que eu interpretei. Fecha aspas. E já sobre o gosto musical do nosso sensei, pessoal, temos aqui na nossa 8ª colocação revelado que a banda favorita do William é a banda americana Van Halen. Uma banda aí muito popular nos anos 80. E já em 7º, pra você que pensa que o William Zabiká é somente um ator, você se enganou por completo. Porque o segredo, a curiosidade revelada a respeito do mesmo, é que além de ator, o William Zabiká, pessoal, é roteirista e produtor. E o filme mais importante que ele produziu foi o filme Mustin, pessoal, de 2004, que foi até, inclusive, indicado ao Oscar. E em 6º, agora, aquilo que não é novidade para ninguém, pessoal, temos aqui revelado que o papel mais importante da carreira do William é o Johnny Lawrenson de Karate Kid, ou atualmente de Cobra Kai. Foi o papel que ele é lembrado, inclusive, até os dias atuais aí, por qualquer um aí, quando ele passa na rua. Em 5º, não, pessoal, ele não tá no Clube 2 Solteiros. Mas, atualmente, o William Zabiká não namora, mas sim é casado com a americana Stacey Zabiká. E esse casamento dele, pessoal, é desde 2008, e inclusive gerou aqueles dois filhos que eu falei pra vocês aí no começo do nosso vídeo aqui, revelando coisas, curiosidades do William Zabiká. E, pois é, pessoal, essa daqui é do hall das mentiras que você pode chegar a tolerar. Pois aqui, em 4º, temos revelado que, para interpretar o Johnny, pessoal, ou o William Zabiká, teve que mentir na época de Karate Kid 1, dizendo que sabia lutar Karate e andar de moto, para, assim, acabar conseguindo arrumar o papel do Johnny. Abre aspas. Meu empresário me ligou. Eu estava malhando na academia um dia. Eu estava na faculdade para ser cineasta, quando consegui a audição. Eu conheci o pessoal do elenco. Eles me deram um roteiro. Fiquei empolgado. E, para ir para o papel, eu disse a eles que era faixa preta em Karate e andava de moto. Mas não sabia Karate, nem sabia andar de moto. Então, achei que minhas chances de conseguir o papel eram pequenas. Então, eles fizeram os callbacks e disseram que eu passei. Fecha aspas. É, aquela mentirinha que a gente tolera, apesar de não gostar de mentira. Mas, imaginem, se o cara não tivesse mentido lá na década de 80, hoje, nos dias atuais, adeus, Sensei Lawrence, adeus, William Zabiká, aí, de Johnny, pessoal. Então, é aquela mentira aí que a gente tolera. Aquela mentira que a gente pode até classificar como mentira do bem. E, em terceiro, agora, para você que ficou completamente boiando e sem entender o porquê dos nomes dos filhos do William Zabiká não serem revelados aí publicamente, temos aqui revelado o fato, pessoal, de que o William Zabiká é muito reservado com a sua vida, pessoal. E, para variar, a gente está fazendo um vídeo aqui de segredos do cara. Então, o cara não vai gostar. E, por isso, pessoal, ele nunca expôs os nomes dos seus filhos aí nas redes sociais publicamente. E, também, ele não gosta de compartilhar muitas fotos da sua vida pessoal aí com a sua esposa e tal. Ele é muito, então, reservado. Gosta de manter a sua família discreta para si mesmo. O que a gente não vai pegar e criticar, sabendo claramente da toxicidade que são as redes sociais hoje em dia. Então, eu acho que, no meu ver, ele está mais do que certo em preservar a família dele e não sair por aí expondo tudo quanto é informação nas redes sociais. Até porque a gente nunca se sabe e muitos casais já até chegaram a se separar. Inclusive, por causa desse negócio de ficar expondo o relacionamento. Muitas famílias acabaram já acabando por causa disso. Então, eu não vou aqui julgar o William por ter essa atitude. Mas, por favor, cara, não fica bravo aqui com esse vídeo aqui falando da tua vida pessoal. Pelo amor de Deus, não dá dislike, tá? Valeu? Combinado, William? Agora, já em segundo ou vulgo penúltimo lugar, pessoal, temos revelado que, depois do seu sucesso interpretando o Johnny em Karate Kid 1, o William Zabiká foi chamado para fazer e fez dois papéis semelhantes ao do Johnny. No caso, papéis de Valentoni. É, a galera viu que ele se saiu bem interpretando um vilão, o Johnny lá em Karate Kid. E o que a galera fez, né? Vamos chamar ele para interpretar outros papéis também de vilões. E esses dois papéis, galera, foram nos filmes quase igual aos outros de 1985 e de volta às aulas de 1986. Abre aspas, antes de Karate Kid, eu fazia comerciais e sempre fui escalado como o cara legal americano. O engraçado é que agora sou conhecido por esses idiotas. Fecha aspas. E é, meu amigo e minha amiga, tudo tem os seus prós e tudo tem os seus contras nessa vida. E aqui, em primeiro, temos revelado o fato de que o William Zabiká quase apanhou na vida real. E sabe por que, pessoal? Porque as pessoas lá na época de Karate Kid 1, quando ele interpretou o Valentão do Johnny, não sabiam diferenciar, né, o personagem do ator. E logo assim, pegaram meio que, de certa forma, a raiva que tinham do Johnny lá fazendo bullying com o Daniel no Karate Kid 1 e iam pra cima do William Zabiká como se ele fosse o Johnny na vida real. Então, quer dizer, já teve até uma ocasião onde ele quase chegou a apanhar por causa do seu papel interpretando o Johnny na vida real. Já pensou o cara apanhar por causa de um papel, mano? Meu Deus do céu, esse povo é, de certa forma, um pouquinho doente também, né, pessoal? Abre aspas. Mano do céu, quase apanhou por ter interpretado o Johnny. E agora, somente pra você que chegou no final desse vídeo aqui, eu tenho também, né, como de praxe, o segredo bônus pra te revelar. E esse daqui, eu acho que é, de certa forma, uma bomba pra quem sempre viu o William como o Valentão, o cara que comete bullying. E sabe por que, pessoal? Porque o William Zabiká também foi vítima de bullying durante a sua infância. Pois é. Abre aspas. Como o maior valentão do cinema, o William, você já sofreu bullying em sua vida pessoal? Quando me mudei de Nova York para a Califórnia. Eu tinha 10 anos e era um garoto novo. Mantive minha posição e ganhei o respeito deles. Meu pai me ensinou a lutar muito jovem. Ele me levava para o porão e me deixava socá-lo na mandíbula. Para que eu soubesse como era bater em alguém. Ele queria que eu aprendesse a não ter medo. Parece duro? Sim. Mas eram os anos 70, cara. E esse treinamento aqui do pai do William Zabiká me lembrou lá aos treinamentos do Johnny. Há dois dados que o Johnny faz lá em Cobra Kai com os seus alunos, né? É pessoal, eu acho que tem sim, de certa forma, algumas coisas que o Johnny é parecido com o William Zabiká. Pelo menos eu acho aqui, né? Vendo aqui alguns fatos. Apesar de como o próprio William disse, na maioria das coisas eles serem diferentes. E bom galera, de forma resumida, esses foram então um total de 15 segredos. 15 coisas que a gente revelou para vocês hoje aqui a respeito de William Zabiká. O Johnny Lawrensen de Karate Kid ou o Johnny Lawrensen de Cobra Kai atualmente. Eu espero realmente que vocês tenham descoberto algo que vocês não sabiam a respeito do ator. Porque sempre que a gente faz esse vídeo aqui, esse quadro aqui no TeleRubia, a intenção é essa. Então, chegando ao final, me conta aí. O que mais te chocou descobrir do William Zabiká aqui de todos os 15 segredos? De todas as 15 curiosidades que a gente revelou para você? Comenta aqui embaixo, fechou? E dessa forma então, sem se estender mais, meu amigo e minha amiga, o nosso vídeo de hoje do TeleRubia vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, esquecer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui pessoal!